Pensei duas vezes, na verdade eu pensei em alguns outros carros Não dá, apesar de ter muitos buracos Eu tenho que montar uma acelera, então vou montar uma acelera Vamos pra apresentar aqui Aí não acelera, compreendo mesmo, né? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Vamos começar hoje uma série, cara, que pra mim eu tenho muito Sempre quis fazer, na verdade, que é um de carona com tetra Onde a gente vai bater um papo, mas não tem os famosos motovlog Observações diárias, esse aqui vai ser um carvlog Onde a gente vai bater um papo Primeiro assunto que eu escolhi falar com vocês Ai, peraí que minha coluna tá me matando Que merda, hein? É sobre um assunto que muita gente tem me perguntado, né? Por que eu decidi trocar o Jetta TSI Um carro turbo 2.0, com bastante tecnologia Num Civic SE, que é um carro já um pouco mais antigo Não tanta tecnologia Vai dar um trabalho, porque o Civic SE é manual Eu só dirijo o carro automático, por ser tetraplégico E é esse bate-papo que a gente vai falar hoje Se você gostou, cara, vai lá embaixo, por favor Comenta, dub, faz um carvlog sobre isso Ou, meu, continuo de carona, na verdade E eu continuo gravando, porque eu acho que vocês vão gostar bastante É um bate-papo bem legal Vamos dar umas aceleradas quando der Tipo agora, assim, ó A pista tá livre, ó E é isso aí Deixa aquele likezinho de tetra Só que só deu um probleminha Acabou a gasolina do carro Deixa eu ver quanto tem de autonomia 10km Vamos pra CZ? Melhor, né? Boa Fortezinha, pai? Aí, galera, pra quem não conhece, esse é o famoso do Xinha Tá ali, ó Porsche Carrera S 911 Jetta GLI Com cinza bonitão Aqui é uma 335, maravilhosa E ainda tem os carros lá atrás, mas a gente já mostra Não, não, pode ser normal Tá R$4,99 Nossa, coloca R$10,00 só, então, por favor Tá um e pouco mais caro Tá aí, tá R$1,00 A gasolina a gente paga R$3,79 Tá R$4,99 aqui Nossa, vou colocar pra chegar no próximo posto Bom, acabei de colocar a gasolina mais cara do estado Ah, legal Os caras bem legais, né? Fecharam a passagem Nossa, olha, olha Olha, temos um no Rider no Civic Si Mostra o Civic Si pra galera aqui E a Porsche acabou de ligar aqui atrás Agora vamos começar o nosso carvola É a buzinha no cu, arrombado Dois mil anos depois É o seguinte, mano Pra quem não sabe Sempre fui apaixonado por Civic Si Sempre gostei muito do Civic Si Não consegue, né? Foi, tipo, é inegável minha paixão por Honda Inclusive eu tava aqui nessa mesma avenida, né? Que na verdade aqui é o Marginal Tietê de São Paulo Marginal Pinheiros ainda Eu tava nesse mesmo lugar aqui Indo pra Guarulhos e eu encontrei um Civic Na verdade não era nem o Civic Si Era um Civic normal Quando eu vi, eu falei Meu Deus, que carro lindo Eu preciso ter esse carro um dia Não sei o quê Só que isso foi em 2007, mano A gente já tá em 2020, né? Eu me apaixonei no carro Falei, mano, eu quero muito ter esse carro Um dia, se Deus quiser, trabalhando bastante Eu vou ter O que aconteceu? Fiquei, tomei, ó Teve o assalto, né? Acabei ficando cadeirante Tetraplégico E tetraplégico não consegue dirigir carro manual Então, quando eu tive a condição financeira De ter um Civic Si Eu já não tinha mais a condição física De ter um Civic Si Quando eu comprei o Jetta Foi justamente por isso Eram dois carros do mesmo patamar, né? O Civic Si e o Jetta TSI Só que o Jetta já tinha um puta câmbio O câmbio DSG Um puta câmbio bom E eu falei, mano, eu quero um carro turbo Sempre de vontade de ter um carro turbo também Eu nem pensei duas vezes Na verdade, eu pensei em alguns outros carros Aquela pausa marota Só pro Uber de Peugeot aqui na frente, ó Tem alguma coisa errada O Peugeot tá andando, o guinte tá aqui Peugeot volta Seu Uber chegou É dois carros do mesmo patamar Na dúvida, eu falei Vou pegar um turbão Já tinha um puta câmbio E aí eu acabei descobrindo, cara Falando com os amigos Que dá pra se adaptar Um câmbio automático No Civic Si Eu vou pegar o câmbio De um outro carro Vou colocar ele no Civic Vou adaptar tudo Pra poder realizar esse meu sonho E o Jetta é um carro muito caro De se manter, tá ligado? Eu tava uma vez Lá na aldeia da serra Tava gravando os carros lá e tal Apesar da paixão Já ter andado em vários Civic Eu nunca tinha andado no Civic Si E aí, brother lá Eu olhei um Civic Si vermelho Falei Quer saber, velho? Eu vou falar com esse cara Pra dar uma volta no carro Até gravar o carro dele Beleza Fui lá Falei com o cara Super gente boa Que eu até ele hoje no Facebook Encatou Me levou pra dar um rolê No Civic Cara, eu me apaixonei No carro Me apaixonei Aquele ronco, cara Quando eu vi os 9000 gritando Aquela troca de marcha VTEC entrando Você fala Mano, esse carro é perfeito Meu Deus do céu Tipo, o carro não tem torque, né? Isso a gente já sabe O Jetta tem muito Mas tem mais do que o dobro de torque Hoje O Jetta do jeito que tá Com o Civic Si original O Jetta tem mais do que o dobro de torque Só que, cara É gostoso de você andar Tipo, o Jetta dá um tranco e plá O Civic é mais linear Você consegue estar mais atento em tudo O carro A sensação de você estar dirigindo ele Na sua mão, assim, cara Tipo Você se sente um piloto mesmo, sabe? Me dá um Sei lá Um carro fazendo tudo pra você E, cara Aquele painel O conjunto do Civic Si É algo que não existe Não existe É muito difícil um carro Abraçar aquele patamar Principalmente pelo custo que ele tem, né? Vou ter que pegar outro carro, né? Não dá pra ficar só com o Civic Si Porque é um carro que eu quero Digamos assim Causar Como que é causar? Dependendo das oportunidades Talvez jogar um 4x4 Pra arrancada Eu quero jogar turbão Só que eu não sei se o câmbio vai aguentar Eu quero colocar o flutter Ai, minha suspensão Você viu minha suspensão? Jogar um Um flutterzinho Jogar um body kit Igual eu já tenho Da Crown Mas não sei se é deles Que eu vou colocar o body kit no carro Quero fazer um negócio bem legal Rapaziada A gente tava falando agora Que eu não tenho o carro rebaixado É nesse estilo Esse não é um carro de performance Tá com os Kiara 19 20 Não sei E é um puta carro confortável Tá ligado? Pra gente dar um rolê Só que eu quero também montar um carro De exibição Sabe? Tipo Suspensão a ar Os rodão e tal Que é esse carro que eu vou acabar usando no dia a dia E o Civic mais pra curtir de final de semana E com o valor do Jetta Eu vou até Tô sorteando o Jetta Pra quem não sabe Vou sortear lá no Instagram Arroba The Brasil Vou sortear lá Mas por enquanto Tá só procurando os patrocinadores ainda Se quiser ser um patrocinador Me chama lá Que tá com Literalmente Tô cobrando 25% do que os outros cobram Mais pra ir rápido Não vou ter lucro Mas eu só quero realizar esse sonho do Civic Si logo Falando nele Olha um monstro aí Na moral Imagina um paicon desse Civic Si Prata Com as rodinhas bonitas Na moral Esse carro Até hoje em dia Mesmo sendo um carro mais Antigo né Como eu sabe 2006, 2007 O Si na verdade veio no final de 2007 Mas É um carro Lindo 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 Até hoje ele é moderno Por dentro e por fora Roda bonita Casou bem a cor Projeto mais baixo Bem mais baixo Mas é que é um projeto de carro Mais esporte Assim Não dá pra você deixar muito baixo Senão ele perde a função De correr Qual é o que vocês preferem Tem Mugen Mugen ou o original desse Comenta lá Cara É uma meta alcançada Assim O dia que eu conseguir Estou ainda um pouco longe Mas o dia que eu conseguir Acho que eu vou me sentir muito realizado Sabe Depois de trabalhar tanto Horas e horas Com o Gustavo Acontece segurando a câmera Passar o Civic S5 Eu vou achar do caralho E o Jetta É um carro muito caro De se manter Rapaziada Todas as peças São muito caras É Tudo Manutenção muito caro Graças a Deus Tem uma chisona Pra me ajudar Mas tipo Estourou três coxinhas Do carro Foi mil duzentos Estourou a bomba d'água É dois pau Três pau Estourou a bumbina Mil E mano Você não tem o que fazer Tá ligado Você vai colocar A peça vagabunda No carro Não vai Você vai colocar O que tem de melhor Você vai colocar O que tem de melhor Vai sair caro Então eu preferi Sempre manter as coisas Quando eu vi Eu juntei tudo Tipo Um carro caro De se manter Apesar do Jetta Ser um puta carro Um carro caro De se manter O Civic S5 Meu sonho Eu não tenho muito O que pensar Mano Vamos pra cima Vamos realizar Viu Mano Imagina o patamar Tipo Montar um Civic S5 Adaptado Pra um tetraplégico Vai ser o único Que eu tenha Formação aqui Na América do Sul Não sei se tem fora Quer dizer Fora eu sei que tem Mas não sei se tem Aqui na América do Sul Outro Que eu saiba Eu vou ser o primeiro A gente tem que pensar Muito nisso Tá ligado Tipo O que você tá fazendo Pra realizar seu sonho O que você tá indo Atrás Tipo Eu tava com Corsinha Classic Fui pra um Civic Coupé É 97 Não tinha grana Pra manter eles Vendi Fiquei dois anos sem carro Trabalhando igual louco Juntei dinheiro pra caralho Consegui comprar um Civic 1.8 Normal Porra Top Tô felizão com o carro Juntei dinheiro Trabalhei 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 Consegui vir pro Jetta Agora Tô saindo do Jetta Pra comprar Um carro do meu sonho Outro carro Pra poder Deixar bonitão Tá ligado Isso é muito da hora Cara Se eu olhar e falar Eu tinha tudo Pra Viver do governo Ficar deitado na cama Jogando videogame E não Eu decidi Não me fazer de coitado De ir pra cima De lutar Falar O que é pra ser meu Vai ser meu E foda-se Qualquer Opinião contrária E no final Deu certo É muito Gratificante Hoje eu tô Gravando uma série Que eu não sei se vai dar visualização Mas que eu sempre quis fazer E Tá dando resultado Tipo A gente tá aqui Trocando uma ideia Dando rolê no Jetta Eu sem gasolina Só tenho 20km de autonomia E tem um posto ali Muito bom Já estamos no rei do olho Quem é no rei do olho? Bora lá Não Poxa Olha o Corsair Olha Pô Tá filmando? Corsair É um Celta Gustavo Olha a roda do maluco Tá caindo Veado Olha mais Olha mais Veado A roda da frente Tá com Uma cambagem Inversa E a Fora Tá com A Donha Tá com os Fender Se eu tivesse O bagulho tá baixo demais Que disposição Vou andar nessa altura Com a pranchinha Que da hora Aí tem disposição E é isso aí rapaziada Por isso que eu decidi vender o Jetta Pra realizar um sonho Mano Por favor Se você quer me ver com o Civic SI Se você quer ver Com a placa de 100 mil Se você quer ver Com o corrachão Com o Jetta Já se inscreve no canal Deixa o like Vocês não tem noção De como isso me ajuda Eu não sou de ficar pedindo Nada pra ninguém Mas isso é uma coisa Que é simples É fácil Você tá aí Consegue fazer E vai me ajudar demais Demais mesmo É de coração Que eu peço Tamo junto Até o próximo car vlog Se vocês gostarem Deixa aquele likezinho De tetra E é nóis Eu sei que já finalizei o vídeo Mas vocês viram A casa ali na R$4,99 Lá naquele posto De rico Ó a Porsche Ó a Porsche Caralho Ó lá Gasolina Eu sempre aposto isso aqui R$3,57 Pô é muita diferença Se fuder Os caras se aproveitam Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Oi tudo bem Falota R$50 Eita Du comum